E estamos aqui descansando, contemplando ainda por cima esta bela vista. Eu estou perto de uma base humana e... saca a minha perninha aqui, ó. Opa! Já temos ali embaixo uma cabra. Aliás, cabra tá na nossa dieta, mas eu não sei se a gente vai conseguir pegá-la. Ó, correu pro meio do mato já. Ih, rapaz, infelizmente vai ser difícil. Vamos sair daqui? Eu tenho que ter máxima cautela pra não cair daqui de cima? Acredito que seja bem difícil, mas estamos aqui, né, pra isso. É errando que se aprende. A menos que a gente erre e faleça, né, tem esse pequeno problema. Eu vou saltar aqui pra cima, vamos ver. Acho que eu vou... acho que eu vou... é mais pra cá. Foi. Beleza. Vamos indo aqui. Será que consigo pular numa outra árvore? Ih, acho que é muito longe, né, pra pular ali. Vamos ver, galera. Eu vou tentar. Tem que ser... é adrenalina, né, galera? É adrenalina. Eu tô com fome também, então tenho que meio que acelerar aqui o processo. Vamos lá. Vamos correr aqui. Tá, eu vou chegar naquele galho ali, ó. Mostra dar mó medo, velho. Aí, consegui, beleza. Ai, cocaí. Será que... eu não sei se dá pra pular. Vamos lá. Ai, caraca. É muita adrenalina. Tá, eu já tô na ponta do galho. Nossa, acho que é muito longe, velho. É, não vai rolar. Eu tô na ponta do galho aqui, ó. Vamos voltar. Tá, infelizmente não rolou. Mas pelo menos a gente já, né, tá experiente. Tá ganhando experiência. Vamos pular, vamos pular. Pera aí. Ai. Eu tô com medo. É agora, galera. É agora. E... Foi. E consegui me agarrar, beleza. Vamos cair aqui. Aí, me agarrei. Mais uma vez. Aí, beleza. Perfeito. Muito bom, galera. Muito bom. Já conseguimos aqui ganhar algumas habilidades extras. Só nesses pulos aí. E habilidade que eu digo psicológica, né. Porque tem que ter nervo de aço pra aquilo ali. E eu nunca tinha chegado nessa base humana. Pelo menos não que eu lembre. E olha que interessante. Pena que não dá pra entrar. Ou será que tem uma outra passagem aqui? Pode ser que tenha. Será que eu consigo subir? Olha. Caraca, dá pra escalar aqui, ó. Respeitam o herreira, rapaz. Conseguimos invadir a base humana. Será que vai ter algum humano aqui pra gente combater? Cheguei até o outro lado aqui. De fato, a gente pode entrar. Olha só. Tem uma cadeirinha aqui. Sério, isso aqui é muito propício pra algum humano aparecer e do nada atacar a gente. Desprevenido. Ó, tem um computador aqui, ó. Vamos ver. Vamos editar os meus vídeos aqui, ó. É, parece que tá vazia aqui. Eu acho que eles saíram há muito tempo. Tanto que o mato até já tomou conta aqui. Então, vambora. Vamos sair e dar mais uma explorada. Tem que me alimentar. Em frente. Nossa, olha só o que eu encontrei aqui. Maluco. Um dilofossauro conseguiu pegar um tenonto. Peraí. Nossa, ele tá atrás de mim. Não, ele tá vendo. Calma, dilu. Calma. O bicho já tá com carcaça. Calma aí, dilu. Cadê? Boa. Nossa, tá bem aqui, ó. Ele tá comendo. Será que... É, ele tá ali embaixo, ali, ó. Beleza, ali tá ele. Ele tá com uma carcaça de tenonto. Ai, acho que ele me viu. Ui. Calma. Ele tá me procurando. Nossa, não vou poder chegar ali perto. Ele não vai deixar. Por quê? Vou tentar dar a volta aqui por baixo. Ele tá ali por cima. Vamos ver se a gente consegue pegar. Aqui, ó. Vamos pegar uma carcassinha. Aí, beleza. Aí, vamos comer. Ele tá pra lá, galera. Só quero um pouquinho pra sair da zona vermelha. Vamos lá. Come, 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 come. Eu não tô nem aí com a minha dieta. Eu só quero me alimentar. Tá, a gente sabe que ali, pelo menos, tem uma carcaça. Então, eu vou subir numa árvore aqui pra poder escapar dele. Aí, ó. Agora estamos seguros. Cadê? Será que eu consigo enxergar alguma coisa? Ah, lá tá ele, ó. Ó lá o meliante. Acho que ele vai embora. Aí, ele tá indo pra lá mesmo. O que é muito bom. Não, ele tá no meio do mato. Tá procurando a gente. Tá louco. Eu só queria pegar um pouco de alimento pra mim. Vou aproveitar e... Subir bem alto. Acho que daqui de cima tá tranquilo. Ah, não. Ele tá indo pra lá, ó. Ele sentou na pedra, velho. Sério? Pô, poderia pelo menos deixar eu comer um pouco mais, né? Eu vou saltar ali naquela árvore, ó. Foi. E... Consegui. Beleza. Acho que aqui é mais tranquilo. Eu vou tentar pegar um pouco de alimento aqui. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Aí. Tô comendo. Ele tá dando uns gritos, uns grunhidos. Se levantou agora. Ele vai vir pra cá. Acho que ele vai vir. Mandei amizade. Vamos ver. Ah, obviamente eu não confio nele, né? Não tem por que ele vir pra cá. Era só ele ficar lá em cima ainda. Tô de olho de Lofossauro. Tô com a impressão que ele quer me pegar, velho. Sério. Ou ele foi embora agora. Vamos continuar comendo aqui. Nossa, eu tô me arriscando muito. Muito mesmo. Só mais um pouco, galera. Sério, só pra chegar na metade. Tá. Vambora, vambora, vambora. Vamos sair. Tá tranquilo. Com isso aí já dá pra pelo menos ficar um pouco mais vivo. E eu também vou ter que me limpar, né? Porque o sangue infelizmente afeta a gente. Realmente. Estamos aqui agora em um local onde a gente pode nos abastecer depois daquela loucuragem. Só vou descer aqui rapidão. E... Pera aí. Pronto. Beleza. Estamos devidamente descansados, só que o único problema é tomar água aqui, sendo que pode ter deno, né? Mas tudo bem, é a vida. Eu acho que os deno não enxergaram a gente e duvido eles estarem por aqui, ó. Não é possível, velho. Não, não. Por favor. Tá. Tô tomando água. O bom é que dá pra se hidratar aqui. Nossa. Mó medo, velho. Mó medo. Acho que eu vou ficar bem aqui, ó. Aqui vai dar tempo da gente se afastar caso apareça alguma coisa, eu acho. Não sei. Ai, 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 galera. Isso aqui me traz algumas lembranças. Eu entendi a referência. Ih, rapaz. Eu acho que eu vi um piteira filhote aqui, hein? Saiu voando pra lá. Ih, qual é? Será que a gente pode encontrar alguma coisa aqui? Vamos ver. Vou farejar, né, assim a gente consegue, de repente, detectar uma carcaça. Tá, tem água aqui que a gente já sabe. Dá pra ver. Mas eu quero uma carcacita. Tô precisando. Ah, aquela carcaça de tenunto era muito boa pra gente se abastecer. Nossa, que infelizmente, né, tinha aquele dilofossauro. Tô observando daqui de cima dessa árvore. Se pá, nem dei, não tem. Tô olhando até agora nada. Geralmente a gente encontrava alguma coisa interessante aqui. Tinha muito carnívoro, né? Pode ser que os carnívoros tenham afastado os herbívoros. Aí, consequentemente, os carnívoros saíram daqui. Agora é meio que solitário. Mas eu vou aproveitar e tomar mais um pouco de água. 20 minutos depois... Ai! Do nada apareceu um carnotauro aqui. Nossa, ele tá atrás de mim. Corre, corre, corre. Ai! Nossa! Ai! Sobe na árvore! Ai, consegui. Subi na árvore. Caraca, eu tava tomando água. Olha só ele ali, ó. Maluco, ele veio violento, velho. Veio violento. Eu vou ficar aqui em cima. Pode ficar aí embaixo, carnotauro. Tudo é boa. Nossa! Pra que essa violência toda? Vamos subir bem tranquilo aqui em cima. Maluco, eu caí. Nossa, eu caí, velho. Ele não viu? Ele não viu! Ele não viu! Vamos indo pra cá, então. Vou tentar encontrar uma outra árvore, porque vai que ele vem correndo. Carnotauro veio frenético. Eu tava de boa tomando água. Já tá ficando bem escuro. Tô ainda me afastando daquele carnotauro. Eu vou ter que, sei lá, subir em outra árvore agora. Deu pra escapar muito lindamente. Eu posso qualquer coisa e me jogar daqui, se ele vier. Tá. O problema é que eu tô ferido, então... Obviamente vai chegar alguma coisa aqui por conta do meu sangramento. Eu acho que o carnotauro tá se aproximando. Nossa! Vou ter que pular aqui. Foi! Nossa! Aí, me agarrei. Eu não sei se ele tá vindo pra cá, mas eu vi ele passando no meio da floresta. Então, não quero arriscar, né? Vamos descer mais um pouco. Aí. Vou lá aqui, peraí. Pronto, beleza. Aí, tá tranquilo. Vou me afastar agora, galera. Sério. Não vou ficar por ali. A noite já chegou aqui. Agora, de fato, está bem escuro. Eu me afastei daquele carnotauro filhote. Consegui escapar dele. Então, eu acho que agora não vamos ter grandes problemas. A menos que eu encontre mais alguma coisa. Mas eu acho que não agora, galera. Tá suave. E, bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Então, é isso. Não se esqueça também que, caso você queira ser membro do canal, seguir o que diz na descrição ou no tópico fixo. Valeu. Até mais e tchau. Fuuu. Fuuuui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto